Um belo dia eu resolvi mudar E faze tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela vida vulgar Que eu levava e sando junto a você Em tudo que eu faço Existe o porquê Eu sei que eu nasci Eu sei que eu nasci pra saber Saber o quê? E fui andando sem pensar em voltar E sem ligar pro que me aconteceu Me libertei daquela vida vulgar Que eu levava e sando junto a você No ar que eu respiro Eu sinto o prazer De ser quem eu sou De estar onde estou E agora só falta você 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 Um belo dia eu resolvi mudar Me libertei daquela vida vulgar Que eu levava e sando junto a você E eu levar e sando junto a você Essa é o Jardim Secreto. Essa é o Jardim Secreto. A luz do sol, sempre caminhando, vamos perceber que passo a passo essa dor se esvai e fica pelo tempo do que for e já não é, não será. Vai passar o tempo da espera para estarmos onde está tudo o que queremos e sabemos merecer. A paz de um olhar, Jardim Secreto em flor, no tempo certo e exato de um amor vai passar. O tempo da espera para estarmos onde está tudo o que queremos e sabemos merecer. A paz de um olhar, Jardim Secreto em flor, no tempo certo e exato de um amor vai passar. Vamos de música, vamos de música, vai. Vou dizer o que sei Lugar sem lei Meu adeus, minha vila Meu adeus, sideral Ninguém Ninguém notou Nessa noite nasceu Meu pai Pelo dia Equatorial Eu vou sair outra vez Onde morre a trilha Do meu silêncio Do meu silêncio Vou te buscar Nessa noite Equatorial Eu vou sair outra vez Onde morre a trilha Do meu silêncio Vou te buscar Você é Beto Guedes e Lopes Isso é Beto Guedes e Lobo Sem caminhos pra seguir Tudo indo pro banheiro De quem decide por partir Só pensa em procurar Um futuro com alguém Não importa o que passou Já nem se lembra mais Quero é recomeçar Tantas vidas pra viver Tentando se encontrar Tantas coisas por fazer Pra se purificar Não consigo mais sonhar Já me basta o que vivi Sofrendo ao desejar Que meras eu não consegui Deuses do além Duendes do ar Anjos do bem Vão te mostrar Uma luz maior Capaz de convencer Que o mundo bem melhor Existe em você Só pro seu prazer Só pro seu prazer Não vou mais fugir de mim Não vou mais fugir de mim Jesus Cristo Caminhando e cantando E seguindo a canção Somos todos iguais Braços dados ou não Nas escolas, nas ruas Campos, construções Caminhando e cantando Caminhando e cantando E seguindo a canção Vem, vamos embora Se esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Se esperar não é saber Quem sabe faz a hora Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Os amores na mente E as flores no chão A certeza na mente A história na mão Caminhando e cantando E seguindo a canção E seguindo a canção Aprendendo e ensinando Uma nova lição Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Não espera acontecer É, mano Pode bater palma aí Eu tenho que tocar Eu tenho que tocar A música do Douglas Que ele pediu Largo as A música dele Porque ele pediu Pra eu tocar Música de minha autoria Chamada mais Por Douglas Irã Meu irmão Talentoso A gente cai na porrada Direto Por diferenças Por diferenças Musicais Ideológicas Enfim Mas É um grande Passe parte Começamos juntos E Tamo junto Até o fim Perder o tom Não ver a luz Saber Que a solidão Se acerca Pra doer Cruzando o sol Sem prosseguir Eu vejo o abismo Que se abriu em mim Ao longe o sol Eu vi brilhar Sentir O que há de perto Vem tudo que há No ar Tudo que há Sob o sol Vontade de se libertar De ser mais feliz Por crescer Tudo que há No ar Tudo que há Sob o sol Vontade de se libertar De ser mais feliz Para ser Mais 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 Música, poxa Não, vambora, vambora Vamos lá, Djavan Bora Gostei, eu inesperava Eu tô atendendo pedidos E fazendo Pedacinhos Não usava meus planos Baixão é beleza, valeu galera Pela força, comparecimento, carinho Pai e mãe Ouro de Minas Coração Desejo e sina Tudo mais Pura rotina Já Trocarei seu nome Pra poder falar De amor Minha princesa Arte nouveau Da natureza Tudo mais Pura beleza Já Já A luz de um grande prazer É irremediável Neon Quando o grito do prazer Açoitaram a Réveillon O lua de estrela Do mar O sol e o dom Quissá Um dia A fúria Desse front Virar Lapidar O sonho Até gerar O som Como querer Caetanear O que há de bom O que há de bom Cresça Independente do que Aconteça Que você se esqueça Cadê o beck? Eu gosto muito De você Chego Sinto o gosto Do seu beijo É muito mais Do que desejo Me dá vontade De ficar Seu olhar É forte Como um dado O mar Vem me dar Algum sentido Pra viver E cantar A noite Quero ser feliz Também Nove Nas águas Do seu mar Deseja Para tudo Que vem Flores Brancas Paz E emanja Quero ser feliz Também Nove Nas águas Do seu mar Deseja Para tudo Que vem Flores Brancas Paz E emanja Cresça 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 Independente do que Aconteça Eu não quero que você Esqueça Eu gosto Eu gosto muito De você Chego Sinto o gosto Do seu beijo É muito mais É muito mais do que desejo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Seu olhar É forte como andar do mar Vem me dá Vem me dá Algum sentido Pra viver E cantar A noite Quero ser feliz Também Navega Navega Nas águas Do seu mar Deseja Para tudo Que vem Flores Brancas Paz E emanja Yeah Quero ser feliz Quero ser feliz Também Navega Nas águas Do seu mar Deseja Para tudo Que vem Flores Brancas Paz E emanja Yeah Flores Rojo E emanja Partido E emanja Sou um animal sentimental Me apego facilmente ao que desperta o meu desejo Tente me obrigar a fazer o que eu não quero E você vai logo ver o que acontece Acho que entendo o que você quis me dizer Mas existem outras coisas Consegui meu equilíbrio cortejando a insanidade Duro e só perdido, mas existem possibilidades Pra você... O que prende demais minha atenção É um touro raivoso numa arena Uma pulga do jeito que é pequena Dominar a bravura de um leão Na picada ele muda a posição Pra coçar-se depressa com certeza Não se vale da unha e nem da presa Levantada a cama e fique em pé Tudo isso provando como é Poderosa e suprema A natureza A natureza A natureza Tem um verso que fala da Que é uma eva que dá no meio do mato Se fumada provoca o tal barato A maior emoção que a gente sonha A viagem às vezes é medonha Da suor, da vertigem, da fraqueza Porém quase sempre é uma beleza Eu por mim experimento todo dia Se tivesse uma agora eu bem queria Pois a coisa é da santa natureza É da natureza É da natureza É da natureza Pois a coisa é da santa natureza Baby, compra o jornal Vem ver o sol Ele continua a brilhar Apesar de tanta barbaridade Baby, escuta o galo cantar A aurora dos nossos tempos Não é hora de chorar Amanheceu o pensamento O poeta está vivo Com seus moinhos de vento Mas quem Mas quem tem coragem de ouvir Amanheceu o pensamento Que vai mudar o mundo Com seus moinhos de vento Mas quem Mas quem tem coragem de ouvir Amanheceu o pensamento Amanheceu o pensamento Que vai mudar o mundo Com seus moinhos de vento Se você não pode ser forte Seja pelo menos humana Quando o Papa Quando o Papa e seu rebanho chegar Não tem a pena Todo mundo é parecido Quando sente dor Mas no sol, meu tia Só quem está pronto pro amor O poeta não morreu O poeta não morreu Foi ao inferno e voltou Conheceu os jardins do Éden E nos cantou Mas quem Mas quem tem coragem de ouvir Amanheceu o pensamento Que vai mudar o mundo Com seus moinhos de vento Mas quem Mas quem tem coragem de ouvir Amanheceu o pensamento Que vai mudar o mundo Amanheceu o pensamento Com seus moinhos de vento Amanheceu o pensamento Amanheceu o pensamento Ah 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 Teus sinais me confundem Da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro E te devoraria Qualquer preço Porque te ignoro ou te conheço Quando chove ou quando faz frio Noutro plano te devoraria Tal Caetano A Leonardo DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a violótia Fez os dinossauros Sem pensar em nada Fez a minha vida E te ter Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de te jogar tua solidão Mas se quer saber se eu quero Outra vida Não, não Eu quero mesmo viver Pra esperar e esperar Devorar você Eu quero mesmo é viver Pra esperar e esperar Devorar você Atrás da porta Eu guardo meus sapatos Meu reino Na gaveta do armário Coloco minhas roupas Na estante da sala Leio muitos livros E a geladeira E a geladeira Conserva o sabor Das refeições Minha casa É meu reino Uh, mas eu preciso De outros sapatos De outras roupas Outros temperos Para formar Minhas ideias E meus sentimentos Eu sou a soma De tudo que vejo E minha casa É o espelho Onde a noite Eu me deito E sonho Com as coisas Mais loucas Sem saber porquê É porque trago Tudo de fora Violência e dúvida Dinheiro e fé Trago a imagem De todas as ruas Por onde passe De alguém Que nem sei Quem é E que provavelmente Eu não vou mais ver Mas mesmo assim Ela sorriu pra mim Ela sorriu e ficou Na minha casa Que é meu reino Noite fria na cidade Como sempre Como sempre não há nada Pra fazer Não há linhas coordenadas Solidão embriagada E passos que não levam A nenhum lugar Sempre a mesma madrugada Sempre a mesma madrugada No escuro calmo Eu penso em você Que fugiu tão de repente O motivo eu nem sei E já passa de angústia O nosso mundo Eu nem sei Eu nem sei porquê Que vivo nessa busca Incessante De encontrar algum abrigo De encontrar alguém Pra ter A paz que até tive Do seu lado Se tudo o que encontrei Me escapou por entre os dedos Como água Se tudo o que almejei No final não me encontrei Se todos os caminhos Deram em nada Esse mundo é só vaidade Nessa busca eterna Inútil do que já se tem Seus caminhos Labirintos De incerteza e solidão E já basta de angústia O nosso mundo Já cansei De tantas noites De loucura e excesso Sonho inverso Fuga às vãs Já castrei Toda vaidade E vago só pela cidade Pois já basta De angústia O nosso mundo Eu nem sei Por que Que vivo Nesta busca Incessante De encontrar Algum abrigo De encontrar Alguém Pra ter A paz que até Tive Do seu lado Se tudo O que encontrei Me escapou Por entre os dedos Como água Se tudo Que almejei No final Não me encontrei Se todos Os caminhos Deram em nada Valeu, boa noite Muito obrigado Obrigado Gente Valeu Tchau 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 Tchau